Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, uma bomba brutal, vazou aí uma lista aí de jogos, suposta lista, vamos ver aí né Do evento da Sony que pode estar chegando, que é o State of Play, que a gente se arrumou desde o ano passado E foi meio que confirmado pelo Bill, Bill Kahn, que é o francês que vaza tudo aí de informações Inclusive jogos aí da Plus, Game Pass, o cara acerta 100% Se bem que ele vem vazando ultimamente com uma hora antes do anúncio oficial Mas nas vezes que ele vazava com dias de antecedência ele sempre acertou 100% pessoal Então, vamos dar uma olhada nessa lista aí, desse State of Play que foi confirmado por ele Que provavelmente vai acontecer, inclusive o Death Stranding 2 vai estar lá e ele confirmou isso também Então vamos dar uma olhada nessa lista aí, cara Essa lista, lembrando que essa lista não é dele, tá? Aqui é de um outro site aqui, que vazou E vamos dar uma olhada e vamos ver se essa lista faz algum sentido, tá? Porque, sinceramente, é uma lista pesada E quando eu digo pesada, é pesadíssima Tá longe de se acreditar, é uma das melhores listas que eu já vi aqui, é surreal Vamos lá Death Stranding 2, beleza, eu acho que quase 100% vai concordar comigo Porque eu acho que é natural até que tenha um anúncio do Death Stranding 2 Faz tempo que a gente não tem uma notícia oficial do jogo Estelar Blade E aqui, então, um jogo que também faria sentido aparecer Ele já foi anunciado há um bom tempo Faz tempo que a gente não tem uma notícia também oficial do jogo Ele foi confirmado para 2024 Então, provavelmente, ele e o Death Stranding 2 aparecerem no State of Play Não seja nada de absurdo para ganharem uma data Ou talvez ganhar mais alguma gameplay sem data Não sei, mas alguma coisa é normal que apareça esses dois jogos aí Agora, Silent Hill 2 Remake Aqui eu já começo a duvidar um pouco Beleza, faz tempo também que a gente não tem uma notícia do Silent Hill 2 Tá? Mas assim Levando em conta que está meio bagunçado O desenvolvimento desse jogo está muito conturbado A gente não tem quase informação nenhuma, quase nada Difícil Mas vamos lá Esse aqui É aí que já começo a ficar com uma dúvida Total sobre o evento Metal Gear Solid Delta Snake Eater Não estamos falando daquele Metal Gear lá Ou o remake do 3, se eu não estou enganado Estamos falando do primeiro jogo aqui Um retorno muito aguardado pelos fãs da série Esse aqui, cara Aí Não lançou nem O último jogo ainda Quanto mais um outro remake de um jogo Então Aí você já começa a ver que a lista Porque o State of Play, pessoal Se você parar para pensar É um evento que sempre foi um evento assim Leve Um evento que tipo assim Você tem um ou dois anúncios de peso E o restante é só jogo de encher linguiça E até o momento aqui, cara Só tem jogo de peso praticamente Então Se todo o State of Play fosse assim Seria espetacular Aí seria só um State of Play por ano também Porque esse State of Play aqui É aquele tipo de evento Para você anunciar Todos os principais grandes jogos E também não ter mais porra nenhuma durante o ano Concorda comigo? É tipo uma E3 As empresas vinham para fazer os seus melhores anúncios Depois não falavam mais porra nenhuma durante o ano todo É basicamente isso aqui Que a gente tem que concordar comigo Mas É uma lista bem surreal Aí vem mais um jogo aqui Ghost of Tsushima 2 Aí eu já Aí eu já literalmente Fico totalmente desacreditado Que isso aqui seja verdade Porque a gente não tem nenhum Tipo assim Não tem nenhuma imagem de um Ghost of Tsushima 2 A gente tem um rumor Mas Cara, é aquele rumor bem distante Então assim É Acho que sim Ghost of Tsushima 2 Enfim E aí Os dois últimos jogos Seriam Final Fantasy 7 e Rebirth Que já tem até data de lançamento Tá bem próximo Eu acho que não faz nem sentido Mostrar o Final Fantasy 7 A não ser queira Dar mais um gás aí Pra poder fazer mais pré-venda do jogo E o Rise of the Ronin Que também vai ser lançado agora em março Se eu não tô enganado Tá na minha lista de desejo aqui inclusive E esses seriam aí os jogos Desse stage of play Cara Surreal É uma lista assim que Se Tipo assim Vamos lá Se falasse o seguinte assim Olha Death Stranding 2 Stellar Blade E talvez Ou o Final Fantasy 7 Ou o Rise of the Ronin Que tão perto de lançar As empresas Beleza Muito em cima Mas tem empresas que gostam Fazer aquele marketing final Igual o Final Fantasy 16 Que tava próximo de lançar Mas os cara Todo evento de qualquer coisa Os cara mostrava Evento da Square Enix Evento da Sony Evento de não sei mais quem Tudo tinha Final Fantasy E cara Já tava de saco cheio De ver Final Fantasy 16 Então beleza Acho que Se tivesse 3 desses jogos Eu Levaria a lista mais a sério Se tivesse só esses 3 jogos Mas Cara Aí você tem aqui Silent Hill 2 Remake Metal Gear Solid Delta 2 Ghost of Tsushima 2 Aí não tem como Aí não tem como Aí realmente Fica um pouco Difícil De acreditar Nessa lista Mas Tudo pode acontecer Né É Sinceramente Desses daqui Caso essa lista Fosse verdadeira O que eu mais Ficaria empolgado Aqui Seria a continuação Do Ghost of Tsushima Que foi um jogo Que eu gostei bastante Né E depois O Rise of the Ronin Que eu tô curioso É uma IP nova Tem uma pegada ali Um estilo Nioh Né E o Stellar Blade Que faz tempo Que a gente não vê Um jogo no estilo Baioneta Com aquela qualidade Ali do Stellar Blade Né Então seria aí Um baioneta Do Playstation Enfim Então esses seriam os jogos Que eu mais teria interessado Confesso Death Stranding 2 Eu não tenho tanto interesse Ou quase nenhum Porque eu nem Zerei o primeiro jogo Né Então eu não posso Estar empolgado Com Death Stranding 2 O Silent Hill 2 Da trilogia ali Que eu gosto mais Não É de longe O que eu menos gosto O que eu mais gosto É o primeiro O 3 E depois O 2 Por último Né O Metal Gear Eu não sou Um puta fã Da franquia Metal Gear Eu joguei Os primeiros Metal Gears ali Inclusive aquele De Nintendim E os do Play 1 E o do Play 2 E o Final Fantasy 7 Como eu falei O Final Fantasy 7 É Que tipo Ele está lançando A parte 2 agora Com certeza vai ter A parte 3 Que vai finalizar Eu acho Que eles vão fazer Em 3 partes Mas não é Um jogo Que eu estou esperando Também muito Esse aí eu vou esperar Até os caras Finalizar E aí eu faço Porque eu não estou Na empolgação Né Então eu acho Que é isso A minha opinião É essa É Uma lista Muito surreal Mas que nem Me empolga Tanto Né Porque Não são jogos Assim Eu confesso Estar super animado Para jogar eles Mas de coração Não acredito Que isso aqui Seja verdade Não Muito longe E olha Que eu estou chutando Que pode ser normal Aparecer o Death Stranding 2 E o Stellar Blade Isso porque eu estou sendo Super otimista Porque a gente sabe Que essas empresas Esses pedaços De merda Né Se for mostrar algo Grande vai ser Só um Quando mostra dois É super raro Então eu não sei Talvez fique só No Death Stranding 2 Mesmo Mas eu espero Que eles mostrem Pelo menos algo Do Stellar Blade 2 Do Stellar Blade 2 Do Stellar Blade Eu confundi Com Death Stranding 2 Que é um jogo Que eu estou esperando Está também Na minha lista De desejo Enfim É isso aí pessoal Essa é a lista E para você Cara Você acha que essa lista Está surreal Você acreditaria Nessa lista Dá para acreditar nela Vamos ver né cara Porque a Sony Eu acho que ela precisa Não é digamos Dar uma resposta Ao evento da Microsoft Mas é uma resposta Aos seus fãs A gente quer saber Os projetos Que Que os seus estúdios Têm O que eles estão desenvolvendo Quais são as IPs novas Ainda tem esse lance Das IPs novas Que são um ponto de interrogação A gente não sabe Que a empresa está produzindo O que é a Santa Mônica Qual é a IP nova Que a Santa Mônica Está produzindo Qual é a IP nova Que a Naury Dog Está produzindo O que é que a Cyberpunch De fato está fazendo A um Ghost of Tsushima 2 É uma outra IP E a gente não tem nada Então a gente gostaria Que a empresa Aproveitasse Esse espaço De 15, 20 minutos Que é o tempo Que dura ali O evento Para ela poder dar Essas respostas Ah, mas veja bem Porque As empresas Elas estão adotando Uma estratégia diferente Elas não anunciam Assim um jogo Que ainda vai levar Muito tempo Irmão, não interessa Se vai levar Muito pouco tempo Interessa A gente quer ver anúncio Olha o Last Guardian Quanto tempo levou Para ser lançado Olha outros jogos Foram anunciados A não sei quantos anos Ele chegou depois A gente quer ver anúncios Ponto Só isso que eu quero Enfim Então Comenta embaixo No vídeo O que você achou Dessa lista Deixa o like Compartilhe Se puder Não seja um pão duro Pede membro do canal Para estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus Opa É nóis